Uma notícia importante acabou de ser divulgada pelo repórter da Band News, Valteno de Oliveira. A Polícia Federal informará em coletiva nesta quarta-feira, 15 de junho, que Osenei da Costa Oliveira confirmou participação no assassinato do jornalista britânico Dom Philips e do indigenista brasileiro Bruno Pereira. Osenei foi levado ao local onde os corpos foram decepados e incendiados. O irmão de Osenei, Amarildo da Costa Oliveira, conhecido como Pelado, também teria confessado participação no assassinato. Ainda segundo a Band, a motivação do crime teria sido a pesca ilegal na região do Vale do Javari, no estado do Amazonas. Os criminosos pescavam pirarucu e foram alertados por Dom e Bruno, que fotografavam a região. O jornalista e o indigenista foram então rendidos e levados por uma vala, onde foram mortos e seus corpos esquartejados e incendiados. Por enquanto, essas são as informações. Nós aqui da redação vamos acompanhar os desdobramentos do caso de perto. Acompanhe no site e também na TV 247 e lembre-se de se inscrever e contribuir com a mídia independente.